Como sempre, a Vitória tá no mercado pegando comida, né? É, óbvio. Olha, esse aqui é pão de queijo com frango. Pão de queijo com frango, Vitória? É, ó. Pão de queijo, mini frango. Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, hoje, a Vitória, a gente vai participar de um vídeo que é de resistência, né, Vitória? E, tipo assim, a gente tem que encher nosso bucho. Tem. Pra gente não desistir no meio do caminho. É. E dormir bastante. Ó, tem esse aqui também, que é croissant e frango. Croissant, Vitória, a última vez que você comprou uma folha de frango, tava horrível. Ah, então eu vou pegar esse pão de queijo, pode ser? Ah, mas eu não queria pão de queijo. Mas ele é recheado de frango. Ele é tão pequenininho, ó. Tá menor que lá dentro. Tem coxinha, então? Tem coxinha, tem coxinha, saguadinha. Saguadinha. Ou não? Ah, eu não sei. Tá, eu vou pegar o pão de queijo. E eu vou comer o quê? Não sei. Você tá reclamando? Você só pegou pão de queijo pra você? É. Quer mini pastel? Nossa, Vitória, parece ser egoísta. Tem mini pastel. Não? Tá, pega o que você quiser. Tá, então eu vou pegar esse chute de pastel. E... Pera, pera, pera. Antes de continuar esse vídeo, eu e a Vivi, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. A gente veio apresentar pra vocês a Havan, que é um site de jogos onde você pode ganhar uma graninha extra. A Havan, ela é um site onde tem vários jogos, gente. Olha o tanto de jogo que tem aqui. É muito jogo. E você pode estar apostando o seu dinheiro e dobrando, já viu? E se divertindo também. Vou entrar aqui no nosso jogo preferido do momento, que é o Futebol Estúdio. E ele é muito fácil. Basicamente, tem o lado azul e o lado vermelho. E o lado que sai a carta maior, você ganha. E lembrando que é só pra uma hora de 18 anos, tá, gente? Vou postar 5 reais. Qual que eu aposto? Azul ou vermelho? Eu vou postar no azul. Postei no azul. Azul é minha cor favorita, tá, gente? Exatamente. Vai, azul, 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 azul. Ó, deu 5 pro vermelho. Tem que estar aí mais 5. Vamos, gente! O link desse site tá nos comentários. Então vai lá, clica, se cadastra, coloca o seu dinheirinho e corre dobrar. Aproveita a final de ano aí pra se divertir, né? Pra quem que vai passear. Aproveita e faz um dinheirinho extra. E bora pro vídeo. E outra, agora a gente vai precisar comprar energético, bastante energético. Pra gente não dormir à noite. E aguentar a prova de exercício. E você acha que isso daqui vai precisar da gente? Ué, não? Ah, tá bom. Vamos pegar a energética pra tarar, meu Deus. Ai, já compramos nosso kit sobrevivência de hoje. Tá folgada, né? Tipo assim, você fez eu trazer tudo sozinha. Ué, você tava lá pagando, eu deixei você pagando, né? Ai, vem aqui pro carro ficar sozinha. É, eu vim te esperar, né? Essa é uma péssima arma, porque você nem me esperou. Vivian, mas eu tô dirigindo, dirigindo pras duas. Ai, isso daí não é desculpinha, tá bom? É sim. Eu, hein? Tá, mas... Abre esse pão de queijinho pra comer. Você já quer comer pão de queijo? É. Eu achei que a gente ia comer em casa. Não, eu quero comer agora. Você tomou o carabouro. Mas se bem que se a gente for comer em casa, é... É, as crianças vão ter que pedir, né? Então a gente tem que comer sozinha, né? Tá, abre aí. Quem que é? Não sei. Você conhece? Oi. Minas, o que você tá fazendo por aqui? É, a gente tá no mercado, né? Ai, eu imaginei que era vocês, eu tava passando por aqui. Aí eu vim de perto pra ter certeza quanto tempo. Tá, quanto tempo? Pera aí, rapidinho, um minutinho. Cabe aí, não. Ai, eu não acredito, nem encontrei por aqui. Quem que é essa louca? É, é, Carol. Carol? Que Carol? Uma prima nossa que fazia. Tá, ela não é uma prima muito legal. Carol. Carol, pera aí. Calma aí, já... Não é que ela que fazia bullying com a gente quando a gente era criança, não, né? É, é essa daí mesmo. É, você tá brincando. Não, é, amor. Eu vou sair com o carro e vou deixar ela aqui. Hum, Vitória, tá louca? Ué, Vivi, ela fazia bullying. É família. Cadê o espírito natalino? Ai, tá bom. Oi, Carol. Quanto tempo, cara. Nem te reconheci. Muito, muito linda, diferente. Oi, Vivi. Oi, obrigada. Tá, o que você tá fazendo por aqui? Ah, eu tava caminhando. Ah, tá. Vocês moram por aqui? Hoje tá calor, né? A gente podia fazer alguma coisa. Tomar um sorvete. Tá muito calor, né? Tomar um sorvete. É, boa ideia. Vamos tomar um sorvete? Eu tô indo no carro. Tá bom. Não. Você chama ela pra tomar um sorvete. Ou ela? Ela não pode? Ela fazer bullying com a gente. Você chama ela pra fazer isso? É, nossa prima. É, nossa prima. Então tá. Então vamos, né? É, né? Tá. Tá bom, então. Tomar um sorvete aonde? No Mac? Pode ser. No Mac, então tá bom. Tá bom. Minha casquinha já derreteu tudo, cara. Você não chupa. Não. Aham. Você não tá chupando. Aham. Olha aqui. Você não chupa esse negócio direito, meu Deus do céu. E aí, meninas? Me contem. O quê? Eu terminar o ensino médio? A gente tem 19 anos, né? Ai, faz tanto tempo que eu... Gente, nossa senhora. E aí, estão viajando muito? Como que faz com eles? É, um pouquinho, né? A gente faz duas vezes pra São Paulo esse ano. Ah, e um pouquinho a gente tem que viajar, né? Trabalho, essas coisas. Tem os namoradinhos? Como que tá? Como que tudo? É. Não tem, né? Não. Certeza que não? Aham. A gente é meio encalhada. Aham. Acho que é de família, né? Meninas. É. A Vivian não tem muita sorte com o boy, não. Com o crush. Muito obrigado. E os irmãos? É, tudo bem, tudo bem. É? O Pedrinho tá grande, já? Ela tá enorme. Legal. Quer não perguntar nada, não? Ela tá perguntando nada. Cara, para de ser grossa. Ela tá perguntando nada. É normal, né? É normal, normal. E aí, vocês vão viajar no ano novo? Onde vocês vão? Não sabemos ainda, né? Não. Não sei, vocês não sabem. É. A gente não sabe. Não sei. Não sei. É a semana que vem. Hum. Pronto. Acontece. Ah, e a sua mãe tá vendo? Tá bem, graças a Deus. Ah, que bom. A gente ama. Né? Uhum. Tá derretendo aqui. Tá derretendo tudo, né? Até minha paciência. Uma delícia. E o que você vai fazer depois? A gente pode ir no shopping, né? Com vocês que têm um compromisso. Então. É que assim... A gente tem muita coisa pra fazer hoje, né, Vivian? Vamos, deixa pra amanhã. O que que tem, shopping? A gente tem que aproveitar. Vamos voltar no shopping. Outro dia. Vamos lá, cada dia. Certeza. Então, me chama no meu WhatsApp, anota meu número, que a gente não pode parar de ter contato. A gente tem que falar agora direto, marcar muitas coisas. Pega o número da Vivian, né, Vivian? É o meu. Pega o meu. É, sim. Vamos fazer um grupo no WhatsApp, nós três. Grupo no WhatsApp? É. Que nome que teria o grupo? Primas, não sei. Daqui a pouco vai falar clube da Luluzinha. Uma boa, sim. Criativa. Peraí, rapidinho. Peraí, vem cá. Ai, minha mão tá escorrendo. Me ajuda aqui a limpar rapidão. Já volto, tá? Aham. Tá. Meu Deus, pode. Vem aqui. Você para de ser grossa com a menina, que ela tá sendo mó simpática com a gente. Tive, eu não vou esquecer que ela fez do grupo quando eu era aqui. Tá, mas ela pode ter mudado. Pelo jeito, ela mudou. Aham, mudou. Mudou pra pior, né? Para de ser cruzada. Eu vou deixar essa sorvetada na tua cara. Você acha que essa carinha de bozinha dela me engana? Me engana. Por mim, eu deixava ela de fazer. A gente tem que dar uma chance, cara. Dá uma chance? É. Não. Seja simpática, pelo menos. Ai, Vivian. Use a educação que a mãe deu pra gente. Ai, tá bom. Eu só quero ir embora, não. Sério. Gente, a Vitória é um bicho de sete cabeças que não dá pra conversar. É, mas é isso, né? Vamos chupar e... Vocês conseguem me deixar em casa? Consigo. Consegue? Consigo. Ai, que eu vim de Uber, aí tá meio difícil pra pedir, sabe? Viu? Aí a gente já vê a tia, tudo certo. Se vocês querem posar em casa hoje também, vai ser muito divertido. A gente vai ter um monte de nas meninas. Claro. Claro, é claro. A gente tá tomando tudo isso. Tá, vamos falar com o sorvete, por favor. É aqui, né, Carol? Isso, é aqui mesmo. É, chegamos. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente. Cuidado bater no meio-fio, viu? O meio-fio tá 3 metros longe. É, mas não sei. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi muito bom sair com vocês. É, pra... Vamos marcar mais vezes. Tem. Tá bom, tchau. Tchau. Ai, eu vou também. Tchau, meninas. Tchau. Eu vou dar aéia. Fica com a dama. Vamos logo, por favor? Uma pena vocês não poderem ficar pra gente fazer a noite das meninas hoje. Mas eu já fiz o grupo no WhatsApp e a gente vai ficar conversando, tá bom? Aham, com certeza. Vocês me chamam logo? Chama sim, a gente manda mensagem sim, né? Mas... Se você der, amanhã a gente pode ir no cinema. Assistir Avatar, a gente 3 horas juntas. 3 horas juntas, que legal, cara. Nossa, imagina, 3 horas juntas. Que delícia. Mas amanhã não vai dar, eu tenho que ir pro começo. E quarta? 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 O que a gente tem quarta? Enfim, meninas, a gente vai tirar. Tá, tá bom? Então tá. Tchau. Tchau. Vamos logo, por favor, pelo amor de Deus. Ai, eu não acredito que ainda você goste dessa menina, cara. Depois de tudo que ela fez. Sinceramente. Ai, Vitória, você é muito dramática. Muito dramática, Vivi. Ela fazia bullying quando a gente era criança e você tratando ela mó bem. Cada coisa, hein? Ai, meu Deus. Mas que bom que ela ficou em casa, né? Porque... Ai. E outra, ela criou grupo mesmo no WhatsApp? Criou. Deixa eu ver. Eu não acredito, ela tá de palhaçada. E não é que criou. Mas é isso, agora a gente tem uma prima pra sair todo dia. Eba! Só você tá feliz, né, Vivi? Só feliz. Só você. Parece que você é grossa. Mas tá bom, vamos logo. Parece que hoje foi um pesadelo. Não sei, cara. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.